Música Vamos seguir em frente com Assassin's Creed Encontrar o papiro escondido nas proximidades Tem um papiro aqui perto Nossa tem coisa pra caramba pra eu vender Tem coisa pra caramba pra eu vender Eu acho que eu vou dar uma parada aqui no mercador Eu vou vender porque O que que é aqui Ah, dá pra eu fazer uma abraçadeira melhor Só abraçadeira Eu tenho um monte de papiro pra fazer aqui Um monte não, eu tenho três né Tenho três papiros pra fazer E aqui perto tem algum papiro Ah, tá aqui ó Já vou procurá-lo O papiro tá bem perto aqui Você ouviu falar daquela nova barraca com tesouros do templo de Siwa? De um templo? Você enlouqueceu Você não vai querer uma coisa roubada de um deus Espera São verdadeiros? Por que você acha que são tão caros? Eu venderia minha vida por uma Anctiamon Será que é o papiro? O blasfemo Vamos lá, um memorial Ah, era o papiro Peguei já Nossa, olha os tapetes aqui de animais selvagens Então tá, peguei mais um papiro Vamos lá fazer a missão Encontre-se com Kenut A esposa do informante Tá bem aqui perto Então eu vou a pé mesmo Interessante esse lugar aqui né É curioso como tinha areia Por tudo que é lado no Egito nessa época Tudo muito seco Muito árido E aí você tem esse contraste Violento Eu vivo dizendo isso nas gameplays E você vive E aí você tem esse contraste né Do areia com o rio Nilo Ei, o que você está fazendo? Pare Esse cara quer falar comigo? Eu não fui inocentro Eu não fui em Saudações, do que está precisando? Vamos encontrar então o Kenut? Precisamos deixar esse lugar limpo e em ordem de novo. Não se preocupe, não vou deixar eles fecharem essa cozinha. A esposa do informante, vamos lá, vamos falar com ela. Kenut? Sim? Hotfres me enviou. Estou aqui para ajudar. E eu tenho a boneca da sua filha. Ótimo. Já esperava uma mensagem dele. Obrigada, entre. Vamos comer e conversar. Ah, adorei minha boneca nova, Bayek. O nome dela vai ser Iset. E ela vai ser a protetora de toda Faium. Cabelo dela, que bonitinho. Faium está em crise desde que Hotfres pegou aquele livro. Soldados com tochas fazem patrulhas toda noite. Esta cozinha de caridade foi praticamente arrasada. Pelo menos não fizeram nada comigo ou com a Shadja. Hotfres garantiu isso. E onde está o livro agora? Eu disse para o nosso servo mais leal escondê-lo na nossa casa de campo. Podem revistar o lugar o quanto quiserem. Nunca vão achar o livro. Pode me levar até lá? Eu fui convocada para o farol para passar por outra investigação de rotina. Ah, não acho isso seguro. As autoridades pitolemaicas parecem estar colaborando com o crocodilo. Isso acontece com frequência. Não se preocupe. Eles nunca tocariam em alguém com uma posição oficial. Shadja, mostre ao Bayek onde fica a nossa casa. Vem logo, tio Bayek. Dá para ver a minha casa daquele telhado. Vem comigo. Você não tem medo de altura, né? A vozinha dela está muito legal. A da mãe dela já é meio estranha, é meio mecânica. Onde aprendeu a subir desse jeito? É bem divertido. Eu venho muito aqui. Tudo parece tão bonito. As pessoas deviam estar felizes. Mas não estão. Não se preocupe. Sua mãe e seu pai vão ajudar as pessoas. Onde fica a sua casa? Naquela colina. Está vendo? Sim. Hum, soldados. Obrigado, Shadja. Melhor voltar para sua mãe. Pode ficar perigoso. Não vai acontecer nada de ruim comigo. A Isid luta, sabia? Ela vai me defender. Bonitinha, né? Muito bonitinha. Tchau, Shadja. Que você e sete vivam bem. Então, aqui é o seguinte. Vamos começar a identificar os guardas aqui. Vamos começar a identificar os guardas. E aí? Vamos começar. Então, aqui é só isso. Eu já tenho que pegar esse cara ali Pronto Tenho que tomar cuidado por aqui Encontramos o livro? Ihhh, rapaz O capitão está interrogando o servo lá em cima Egípcios, ignorantes e burros Que não tinha uma mulher marcada Essa lealdade vai acabar matando eles Está escalando, derrubem ele Você vai morrer Tem um alvo claro Droga, perdemos que acompanhar Alvo alinhado Me viram Está no alcance Está envenenado Olha lá Eita Está vomitando Caraca, nunca tinha visto isso Acharam algo? Ih, olha lá Os dois vão ser envenenados Posso estar louco Mas eu acho que tem alguma coisa aqui Estou aqui Pode relaxar Melhor eu não ser visto nesta área Ah, não vai ver Vai abrir Algo está bloqueando Essa porta no outro lado Deve ter outra forma de entrar Não tem problema Eu venho por aqui Onde está? Disseram que estaria aqui Mas o que? Tchau 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 Os servos tentaram barrar as portas. Não foram tão rápidos. Deuses! Shadia escreveu isto. Ela tem o livro. E eu a mandei para sua mãe. Tenho que encontrar Kenot antes dos soldados. Ah, Shadia. O que você fez, pequena? Não se pode brincar com o crocodilo. Ah, Shadia. Ah, Shadia. Ah, Shadia. Você viu a Kenot? Ela está aqui? Os soldados vieram e a levaram para o farol. A jovem Shadia também. Reno tentou discutir, mas eles não deram ouvidos. Tem alguma coisa errada, não é? Isso nunca aconteceu antes. Avise ao Rotterfess. Rápido! Ah, maldição! Aquilo, Tia Shadia, está no farol. Preciso chegar agora! Nek. Ah, Nek! Tia Shadia. São Paulo Nossa, está cheio de guarda! Como é que eu vou fazer aqui? Deve ter bebido como Dionísio. O que fizemos? Deus, o que nós fizemos? Vou por baixo d'água O que é isso? Cadê a menina? Cê? Cê? Puta, eu não acredito. Não acredito que fizeram isso. Meu Deus. Meu Deus. Essa montagem que eles acabaram de fazer, esses cortes em câmera lenta, foi perfeito. Perfeito. Cinematográfico. Realmente. Acabou. O crocodilo venceu. Perdemos o livro. Minha filha. Minha xádia. Ele conseguiu tirar tudo de nós. Ele vai pagar por isso. Ele e todos que o servem. Isso não vai trazer o chádia de volta. Não. Mas pelo menos vai ter o conforto da vingança. Nós dois vamos. Assim espero. Farei o que puder para te ajudar, irmão. Renut, conseguiu te dizer alguma coisa? Apenas que tinham outros homens como soldados. Guerreiros grandes e imponentes. Um deles é ruivo. São bandidos? Soldados? Acredito que são gladiadores. Da arena de Crocodilópolis. Parece que... Aquele monstro usa lutadores para fazer o que quer. Vou achar esse monstro, meu amigo. Ele vai morrer. Então, eu vou fazer... Eu vou deixar o que eu vou fazer. Lembrando... Um... E aí Eu vou deixar o que eu vou fazer. Olhe o que eu vou fazer. Um açúcar. Um açúcar. Uma açúcar. As mandíbulas do crocodilo Vá até Crocodilópolis Olha que coisa engraçada Engraçada não é a palavra? Que curioso Você tem essa água aqui que também é barrenta Por todas as questões aqui Que eu já falei Que todo mundo já tem uma certa noção Dessa época Da questão do rio Enfim Mas também Essa aqui é meio esverdeada E algumas já são bem mais amarronzadas Aí já tem a ver com questão de musgo De algas Etc, etc Dependendo da região Em que o Nilo está passando Bem, bem interessante Não é muito O 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 que Yellow é ocento. A Arena dos Gladiadores Então o crocodilo recruta membros para o seu exército pessoal aqui Tenho que investigar mais Com licença O que pode me falar desse lugar? Você é cego É uma arena para esportes de sangue romanos Para mim é selvageria Mas é um alívio para aqueles que querem se esquecer dos problemas Costumava ser um templo Devia ter continuado Dióvicos A personificação da guerra Seus punhos são mais letais que qualquer arma Ei, Neb O que pode me falar dos homens que lutam aqui? Homens? Não são homens, são deuses Os guerreiros mais selvagens que existem Podem te partir ao meio com um golpe Ah, algum tem cabelo vermelho? Mas pelos deuses, você nunca ouviu falar dos irmãos da galha? Não sente os olhos deles em você? As estátuas deles estão aqui Senhor, precisamos de lutadores Estão morrendo muito rápido Você é o dono aqui? Sim, eu sou o dono Félix Martialus Quem é você? Mais um bruto sem nome em busca da fama? Eu só quero entrar na arena Soube de um lutador que vale a pena ver De cabelo vermelho Ah, você fala dos irmãos gauleses É verdade Mas vou poupar o seu tempo, garoto camelo Você não pode pagar Agora suma antes que você afugente alguém que pode Senhor Ele tem um brasão de mediai Um mediai o quê? Para mim tanto faz Você sabe lutar? Parece que sim Feroz como um cão sarnento Não, não Eu já tenho uma egípcia Uma caçadora de siuá Que vale por três de você Ela frequenta o obelisco no lado leste Se você quiser levar uma surra rápida É o único modo de entrar na arena Lute nas ruas E um gladiador te levará para dentro Oh Os irmãos gauleses estão envolvidos no assassinato da Shadja Mas por que seguem ordens do crocodilo? Precisa entrar lá e descobrir O dono da arena mencionou uma gladiadora siuána em um obelisco ao leste Siuá é um lugar pequeno Talvez eu conheça ela É melhor ir ver Crocodilópolis Olha a quantidade de crocodilo que tem nesse lugar aqui Estátua de crocodilo Os gregos se juntaram a nós na adoração de Serapis Você aí Sai no caminho O que é seu olhar? O que é seu olhar? fué Eu preciso da sua ajuda, posso até ficar devendo um favor a você. Vamos lá, vamos falar com a guerreira. Vamos lá, vamos lá. 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 Petsutius está bravo. A imagem de Sobek mostra a vontade do deus. O que faremos? Eu curarei Sobek. Continuem venerando-o. Ah, depois eu faço essa missão aqui. Que maluquice é essa? Você viu os olhos dele? Tem algo errado. Uma maldição. Isso é um mau sinal. Alguma coisa terrível vai acontecer. Oh, Sobek, nos perdoe. Vamos encontrar o Papiro. Cadê? Achei o Papiro, hein? Achei o Papiro. Achei o Papiro. Ela falou para eu encontrar com ela aqui de manhã cedo, se eu não estou enganado. Eu quero que ele seja meu parceiro. Que coincidência. Ontem mesmo o Ibérico foi despedaçado por leões. Talvez haja uma vaga. E se a Kensa te recomenda? Se quiserem montar uma equipe, vocês vão precisar de um nome. Que tal Guerreiro Silvanus? Eu acho que Guardiões de Silá seria mais condizente. É memorável o suficiente para você? Eu já ouvi piores. Vamos, entrem. É aqui que os combatentes aguardam sua vez na areia. O cheiro que sente é suor, sangue e um pouco de vísceras. Se tem predisposição a cagar na armadura, faça isso aqui. Não há faraó ou deus para te proteger na arena, Medjay. Aqui é onde você provavelmente vai morrer. Tente ser dramático. O público gosta. Mas no caso de uma improvável vitória, você ganhará glória e fama. E mais uma chance de morrer. Essa é a curta e brilhante vida de um gladiador. Certo, o que temos aqui? Ah, é o Calistos. Calistos, um ex-soldado de Ptolemeu que diz saber como manusear uma espada. Horus, já foi o meu melhor lutador, mas a idade acaba com todos. Hoje luta tão bem quanto um pinico. Ele treina os novatos. Aquela armadura é das forças de Ptolemeu? A maioria dos lutadores não pode comprar uma armadura. Em todo caso, logo ela é destruída. Algumas peças não vão fazer falta ao exército. E deixa tudo mais autêntico. Ah, falando em autenticidade. Na arena, se usa as armas que eu forneço. Não existem exceções. E você conhece Kensa. Afinal, está aqui pela indicação brilhante e suspeita dela. Bajek, Crocodilópolis, saúda outro campeão. Ou outro saco de sangue e merda. Quero ver se ele sabe lutar. E quem melhor pra testá-lo do que aquele que o recomendou? Haha, o que me diz? Pronto pra erguer sua espada, Medjay? Vamos ver se você melhorou. Isso vai doer. Eu prometo. Nada mal, velho. E isso é de velho? Você precisa de mais estilo e brilho. Neck, achei que ia te pegar. Mas tem um traço de crueldade agradável para um cão de areia. Muito bem, Kensa. Você tem um novo parceiro. Logo os portões se abrirão. Preparem-se. Esses são os restos que o Ferex quer botar contra a gente? Não vai dar nem pra aperitivo, irmão. Eu vou arrancar suas bolas e te enfiar água lá abaixo. Nosso maior obstáculo aqui. Os irmãos gauleses. Eu sei bem, Kensa. Fale com o Félix para começar a partida. Vamos lá. Estamos prontos. É mesmo? Todos pensam que estão prontos até levar um punho nos dentes. Você vai enfrentar uns novatos. Se você sobreviver, a gente conversa mais. Dois guerreiros contra o impossível. O público ama lutas desiguais. E não decepcione eles. Ou a mim. Estão gritando pelo nosso sangue ou pelo deles? Qualquer sangue serve. Não existem inocentes aqui. Não hesite com sua espada, irmão. Porque eles não vão. Todo mundo aqui sabe dos riscos. Você se acostumou fácil com essa vida. Você não vê como eles me olham? Oh, eles me adoram, Bayer. Os homens? As mulheres? Eu tenho tudo o que eu poderia desejar. Você morreu! Morreu! E eles começaram bem. Esses dois bandidos do deserto são mais fortes que parecem. Vai pagar por isso! Essa foi a... Por pouco. Vou arrancar suas tripas! Vou arrancar suas tripas! Eu vou arrancar seus tripas! Vitória dos Guardiões de Silva! Os novos queridinhos da arena! Quão longe será que eles conseguem ir? Juntar vocês dois foi uma das minhas melhores ideias. O público adora vocês. Eu disse que a Glória era o nosso destino, Félix! Glória? Calminha, calminha, donzela grão-de-pó. Tenho um longo caminho pela frente. Foi um bom começo, mas vocês não estão à altura. Não vão enfrentar os irmãos gauleses depois de surrar uns novatos merdinhas. Mas, para ser sincero, espero que consigam. Cansei de vocês me enchendo. E o que faremos para enfrentá-los? Pelos deuses, não me venham com essa! Só pense na próxima luta. Por ter me irritado, vou colocar uns leões também. Esses já não comem há dias. Você é o jantar deles. Me avise quando estiver pronto. Se o que a Kencha diz é verdade, qualquer gladiador pode estar trabalhando para o crocodilo. Pode ter alguma evidência dos trabalhos que os irmãos fizeram. Talvez até mesmo a identidade do patrono deles. Estamos quase lá, velho amigo. Depois de tanto tempo, finalmente terei minha chance contra os irmãos gauleses. E é graças a você. É, nada me agradaria mais. Mas e aqueles outros contratos que você mencionou? Oh, o incorruptível Bayek disposto a sujar suas mãos! Os tempos mudaram, Senni. Acho que é difícil ser um mediaio o tempo todo. Tente perguntar ao Félix sobre isso. Discretamente. A melhor forma de achar o crocodilo é vencer os irmãos gauleses. Como se eu precisasse... Félix, soube que alguns gladiadores fazem... Trabalho extra. Isso não é verdade. E se houvesse tal arranjo, você ainda teria muito mais a fazer para merecer uma oportunidade. O seu trabalho, seu rato imundo, é lutar. É só isso. Ou você ganha seu ouro na arena, ou você não ganha nada. Então é isso que faremos. Estamos prontos. Finalmente. Estão perguntando de vocês na arena em Sirene. Deem um bom espetáculo e todos iremos lucrar. Olha aí, leões! É comum lutar com leões? Só quando o Félix os arranja, eles são bem mais caros que os homens que se oferecem para apanhar. Não vejo muita honra em matar animais. Mate ou seja devorado, Baião. Aliás, estarão presos. Se não soltarmos, vai ficar tudo bem. O Medjai e a garota escrava são imbatíveis. Mais ferozes que feras selvagens. Porra, desgraçado. Não eram para estarem em jaulas? Não há regras na arena, Sirene. Arrampa suas tripas, seu puto! Sai, sai! 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 Morra agora! É comum lutar com leões? Só quando o Félix os arranja, eles são bem mais caros que os homens que se oferecem para apanhar. Não vejo muita honra em matar animais. Mate ou seja devorado, Bayek. Aliás, estarão presos. Se não soltarmos, vai ficar tudo bem. Vai pagar por isso! O Medjai e a Garota Escrava são imbatíveis! Mais ferozes que feras selvagens! Não eram para estarem em jaulas? Não há regras na arena, Senny! Ah, esse cara de novo! Chama a Zuma. Eu vou acabar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Falta pouco, falta pouco. Está vindo, Crocodilópolis? É este o surgimento de um novo desafiante? Os irmãos gauleses defenderão sua coroa? Tchau, tchau. Quase me fui. Graça divina, sobreviviu. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Caraca. Porra desse microfone que não para de cair. Desculpe por te fazer lutar sozinho, mas você se saiu bem, certo? O Félix te enviou num trabalho? Para quem? Vou contar tudo pra você na hora certa, irmão. Saiba apenas que o nosso futuro nunca foi mais promissor. Vai aqui. Este é o momento que esperávamos. Nossa chance de tomar o manto dos campeões. O Félix aguarda! O Félix aguarda! Sima! Chállate! Você foi mesmo longe para uma ratinha ignorante. Mas chegou sua hora. O público está cansado de ver Viridovix e Dióvicos destruindo oponentes com facilidade. Conto com você para deixar isso divertido. E mais uma coisa. Não mate ninguém. Quero os meus quatro melhores lutadores vivos. Dei aos gauleses a mesma ordem. Certo! Não vamos matar eles. Mas não prometo nada sobre dor e humilhação. É agora, Bayek. Nosso grande momento. Vão construir monumentos e rabiscar nossos nomes em templos por aí depois. Aí vem eles, os aspirantes à coroa! Os Guardiões de Siwa! Invencíveis! Imbatíveis! São... Os Irmãos Gauleses! Os Irmãos Gauleses! Isso vai ser épico! Oh... Ah! 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 E agora é hora de morrer! Ai nossa! E agora é hora de morrer! 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 Crocodilo! Os irmãos gauleses foram derrotados! E agora é hora de morrer! 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 Então o que eu vou fazer agora! Olha aqui o Crocodilo! E agora é hora de morrer! Vou pegar essa habilidade! E agora é hora de morrer! 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 E agora é hora de morrer!